Para a DJ Mackie! Pô, 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 pô! Essa você já conhece. As palmas! Jai, lula palusa! Jai, lula palusa! Jai, lula palusa! Jai, lula palusa! Com vocês! Cadê o barulho? DJ Marquê do Sexto. Em a groundbreaking record. E agindo os beats, DJ Marquê são ouvidos, lota, strumpir, ainda assim, sim. Vamos lá! Tchau, tchau 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 ROOOOOO! Retiro do seu estresse Como é que eu vejo o K-Bolf e não se esquece Com o vocal do microfone com vocês MC Black e PJ Mark no Stax PJ Mark no Stax A gente pra cima! A gente pra cima! PJ Mark no Stax Hey! Batembarulha! Batembarulha para PJ Mark! Uuuuh! É só isso! Cadê barulho? A gente pra cima! A gente pra cima! A gente pra cima! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, Lollapalooza? E agindo os beats! Com vocês! E agindo o som, 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 som! E agindo o som, 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 som! E agindo o som, 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 som! Senhoras e senhores, esse é o set de DJ Marky, cadê as pombas para DJ Marky, cadê as pombas para DJ Marky? A gente está em um gol. É um gol para DJ. A gente está em um gol. Onde está o gol para DJ Marky? São os gols. O gol para DJ Marky? Você. O que é isso? O que é isso? O Lopalooza 2022 DJ Mark, MC Black MC Black, DJ Mark Com o deparo do desce, o segundo é batida, deparo do som Com vocês, DJ Mark E aí, Lola? O Lopalooza 2022 O Lopalooza 2022 E aí, Lola? 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 O Lopalooza 2022 O Lopalooza 2022 E aí, Lola? O Lopalooza 2022 E aí, Lola? O Lopalooza 2022 E aí, Lola? O Lopalooza 2022 E aí, Lulapalooza! Essa é a song de DJ Marky! Ei! Ok, então eu só ia sair, tipo... Mais pra cima! A música é tão boa. Eu não posso estar dançando. E eu estou aqui, em minhas roupas que eu estava usando hoje. E eu estou aqui, em minhas roupas que eu estava usando hoje. DJ Marky no sexo! Oh! Essa vocês sabem! Produção de DJ Marky! Lácio do Drummer Bass! E aí, Lulapalooza! E aí, Lulapalooza! Com vocês! Lulapalooza! E aí, Lulapalooza! E aí, Lulapalooza! E aí! Carolina, Carol, é bela. E ajeitou o som. É ajeitou, é ajeitou, é ajeitou. E ajeitou, é ajeitou. E ajeitou. Esse é o som do DT Remarking. Aí, Lollapalooza. E ajeitou. 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 DT Remarking nos... Sente o som. Dramas. 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 Hey! Cadê as palmas e barulho para DJ Marking? Pow, 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 pow! E a gente nos fixe, fixe, fixe E a gente nos fixe, 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 fixe E a gente nos fixe, 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 fixe E a gente nos fixe, 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 Música 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 Senhoras e senhores Lollapalooza Cadê barulho para DJ Mark? Música É só isso Cadê barulho para DJ Mark? Música 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 Música